Vamos embora, vamos lá Eu não Vai embora Trilho do Pedra Branca Pedra Branca Pedra Branca Carrega Ihhh este pezinho de fora Oi oi Viu? Ii Álvaro Isso é tão legal Estos trolhos aqui no centro Ó É tão legal É tão legal Esse bar eu acho, tem seis minutos ou algo É muito longo, é muito legal. Como dry, como loose. So many guys on the trail, fazendo um pequeno treino. Olha isso. Olha isso, a ver com a gente. Isso é incrível. Tremendo não ficar wet. There we go. So, big stick on the trail. Está tudo cansado já? There we go. Tremendo não stop. At the bottom, é um pouco mais técnico. Let's go. Wow. Vamos lá. É muito legal. É muito legal. Vamos lá. Vamos embora. Oh. Tremendo. 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 Let's go, ooooh! Here we go! Keep on the flow around the stands! Rock roll! There we go! Mini jump right here! Hey buddy! Oh, almost destroyed myself there! Onto the bottom section of the trail. Have to cross the street here. There we go! Yeah buddy! How nice! How nice! Whoa, man! The fact that we were riding together on the train is just amazing! Whoa! Whoa! That was almost a broken wheel there! Whoo! Here we go! Whoa, whoa, whoa! Whoa! It almost broke my chain, I think! It's making no problems! Nice! Oh, you're getting nice! Oh, ho, ho! Whoa! Whoa, whoa! Whoo! Whoa! I think we are at the very end. at the bottom. Or, I'm mistaken! Porque eu tenho only feito essa trilha uma vez. Oh, isso é o segundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Temos as coisas em controle. Vamos lá. Slippery sand. Vamos pegar os jovens novamente. Eu. Muito bem. E aí There we go, top to bottom. Nice. Boa! Obrigado.